Olá, tchau, filmers! Como são vocês? Bem-vindos ao meu canal, mais um vídeo deste mês de abril. Estou postando todos os dias, tem gente que nem tá sabendo, mas tô postando. Convidado de hoje é o Zellune do ZordTV, se você não conhece, eu vou deixar no final os links pra vocês clicarem no rosto dele. E o desafio de hoje vai ser desenhando youtubers. Eu cheguei a fazer esse vídeo junto com o Jacaré Banguela, é um vídeo bem antigo, se você quiser assistir, depois procura. Daniel escreveu vários youtubers, são oito, porque é quatro por cada um, são quatro rodadas. E a gente vai desenhar ao mesmo tempo, e o outro tem que descobrir qual que é o youtuber. E vamos à primeira rodada. Bom, vai, 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 vai. Nossa, nossa, nossa. Nossa, que difícil. Ficou muito ruim, não tem nada a ver. Não, não, estraguei. Estraguei, já era. Deixa aqui, no mesmo lado. Eu não sabia desenhar isso. Ó, o meu, o meu tá fácil. O seu é o Brogue. É o Brogue. O meu, o meu tá, não, mano. O seu? Não, não ficou nada a ver, velho. Ah, verdade. Como? Por causa dos peitos que você fez. É a Paty? É, é a Paty, é a Paty. Nossa, como assim? Tá parecendo... É que toda vez que a gente desenhou, acho que todo mundo quis desenhar, tipo, que a Paty tem peitos grandes. Todo mundo desenha assim, todo mundo. É porque, mano, eu queria saber, se não fosse isso. Ah, o Jacaré fez a mesma coisa também. Eu fiquei falando, como é que eu vou fazer a cara da Paty? É que a Paty não tem uma cara, tipo, desenhável, assim. Eu ia falar Christian Figueiredo. Por causa do... É que o queixo ficou muito largo. É por causa do nariz e o queixo, assim, tal, que parece formado do Christian Figueiredo. Mas, dá pra ver que é uma mulher. É que o meu foi fácil, né? O meu foi fácil, sim, brogue. Bom... Nossa, pera. É, também tem que pensar, porque é difícil desenhar. Eu tenho que trabalhar com algumas analogias, eu acho. Para os espectadores poderem adivinhar. Ah, eu digo. Nossa, tá muito... Me lembrei o que eu podia ter feito. Aqui temos um enigma, eu acho que não é um enigma. São três características, na verdade, duas. Uma pessoa só. Camila Uckers? Não. Casal de nerd? Não. Não é possível, cara. Chuta o meu primeiro. O seu? O Christian. É, o Christian. Porque ele tá louco, com o olhinho louco e tá com o livro, que ele faz os livros, né? O meu tá fácil, Lia. É uma menina apaixonada e tem um relógio, mas... Então, quando você descobrir isso, você vai ficar feliz. O enigma. É, o enigma do milênio. Tem um relógio, um cara com uma flecha. Mano, tá... Não, pera, pera, pera. O público já percebeu, eu tô vendo os comentários aqui embaixo. O cabelinho... Mas só o relogio já tinha ficado acertado. Não, como assim? Todo mundo entendeu, cara. Todos os seus inscritos entenderam também. Quando você entender, Pyong, você vai, tipo, chorar lágrimas de, sei lá, cara, de... De burrice, né? Só o único... Perdeu, cara. Desculpa, passou muito tempo. Como que é? Ela é a Kéfera, porque ela tá lá morando um índio, que é Augusta, em cinco minutos. Caraca, mano. É muito fácil, vai. Muito fácil. Nossa, eu falei, cara, eu tenho o Caivelo arrepiado e tenho uma flecha. Eu achei que era um cupido. Não, é que assim, na verdade, era pra ser um cocar, né? Tipo, penas, né? Terceira rodada. Nossa, agora você fez um manual do mundo. É fácil, né? Tem Iberê, a Mari e um planeta. O logo é o planeta. Quando eu vi, é um revólver. O seu parece de castanhar. Não, só parece. Olha o nariz, como é o tamanho pequeno. Mas tem um videogame na mão. Então é um gameplay. E é Minecraft isso aqui. É o resenha. Isso! Acertou. Resenha. Parece o resenha também. É, não ficou tão parecido. Bom, a Mari e o Iberê ficaram iguais. Resenha de Iberê. Olha, o resenha. Ficaram iguais. A Mari e o Iberê. Olha, tem esse tubo de experiência, não tinha como errar. Agora a última rodada. Vamos lá, vamos lá. Nossa, não. Não, beleza, beleza, beleza. Vamos, vamos. Isso é muito fácil pra você. Beleza, beleza. Ah, meu Deus do céu. Você pegou os mais difíceis de descobrir. Eu peguei os mais óbvios. Mostra o desenho. Não é? Não é difícil. Ah, o seu. O seu. Muito bom, muito bom. Cara, é o Gusta. Porque ele fez o ponto de vista do Gusta. É. Sabe quem é, fera? Muito bom, muito bom. O seu. O meu não tá difícil. Não é o Castanhari. Não é o Castanhari. Não é o Castanhari. Não, ele acha que é o Castanhari. Eu desenhei a Camila Uckers ou Castanhari. Ah, é o Totoro. Isso. É o Fapoxá. Isso. Isso aqui é o logo do Pornado dos Fundos. Era pra ser o Pornado dos Fundos. Esse aqui era pra ser o Gregório. Nossa, o Pornado dos Fundos. Mas é uma porta aí, ó. Ah, isso é uma porta. Uma porta. Na hora que você falou, bom, tem uma porta. Aí eu falei, não, tem uma porta. Já matou já, né? Não, eu não sabia. Eu olhei e achei que era Jovem Nerd. Mas tinha um cara no meio, eu falei assim, deve ser editado. Ah, mas você tá parecendo o Porchat lá, parece o Porchat. Parece o Castanhari. Não, mano. Ou o Christian. Não, mano. Tá muito parecido. Bom, por causa desse Charmander aqui na porta, deu pra descobrir que era a porta do sul. Sério? Pela coisa mais feia do desenho, você que descobriu o Cristian. Parece Charmander. A coisa menos óbvia. E é isso, galera. Esse foi o Desenhando Youtubers com o Zé Lune do Zordtv. Se você gostou, deixa seu like, tá bom? Espero que vocês tenham descoberto aí os desenhos antes de mim, porque tava muito difícil. Então, deixa seu like. Quer dizer, tava difícil. Eu peguei mais fácil. Difícil era eu descobrir depois de você. Então, brogue. Os meus estavam muito fáceis. Bom, deixa seu like, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, clicando no logo do YouTube lá em cima. Se você tiver no celular, tem na descrição do vídeo ou no botão de se inscrever. E nos cartões. Clica no rosto dele pra ir pro Zordtv assistir os vídeos. Na descrição também. E nos cartões também no canal dele. Então, celular, tablet, computador, dá pra clicar em tudo que vocês quiserem. É isso. Continue assistindo o vídeo todos os dias de abril. Vai ter todo dia vídeo. Todo dia. Todo dia. E é isso. Acho que por enquanto é isso, né? Por enquanto é isso, né? Beleza. Falou e até a próxima. Tinta. Tchau. Aqui tem tinta? Tchau. 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 Obrigado.